Tiros na região da face, aqui na orla, outra pessoa também teria sido atingida pelos disparos. Mas, segundo informações que a gente colheu aqui no local, os dois homens estavam bebendo em uma região aqui do interior do bar. Eles estavam com mais outras duas mulheres, estavam acompanhados. E aí foi no interior desse restaurante que aconteceu tudo. O que significa dizer? Que eles estavam realmente fazendo ali sua confraternização, quando de repente dois homens em uma moto chegaram a cobrar já em direção à vítima. Não houve confusão, não houve bate-boca. Segundo testemunhas que presenciaram o fato, afirmaram que os dois elementos vinham em uma moto. Um ficou já aguardando o outro atirador, já com a moto ligada, enquanto realmente o atirador executava a vítima sem chances de socorro. Cerca de cinco disparos pegaram na região da face, mas, segundo informações, foram mais de cinco disparos, sendo que cinco realmente pegaram ali na região da face, deixando a vítima em óbito aqui mesmo no local. A outra pessoa que estava acompanhando a vítima, ou seja, que era amigo da vítima e que estava bebendo também com a vítima, foi sofrido com cerca de dois disparos para o hospital de trauma. A gente ainda não sabe atualizar o estado de saúde dele, mas saiu daqui, sendo conduzida por uma ambulância do Sambu, foi resgatado para esse atendimento de emergência lá no hospital de trauma. Ainda não tem a identidade da vítima, mas pelo que circula nas redes sociais, ele seria de mamanguapo. Eu vou pedir aqui ao meu cinegrafista de mar para me acompanhar, para mostrar exatamente, eles estavam aí nesse banco que vocês estão vendo. Mas, olha, segundo testemunhas, a pessoa que, o atirador, ele estacionou a moto por aqui, né, estacionou a moto por aqui, próximo a essa residência, desceu com o capacete. A outra pessoa, o outro que estava acompanhado da moto, teria ficado na moto acompanhando o atirador de fato. Então, segundo informações que a gente já acolheu aqui no local, ele foi realmente em direção à vítima e estava com o capacete, o que dificulta ainda mais a identidade do atirador. Mas, a gente ainda vai seguir apurando informações para descobrir a identidade da vítima, mas, infelizmente, o registro é esse. Um homem se registrado na madrugada, o homem faleceu aqui no local com cerca de cinco disparos na região da face, e um outro que teria sido aí também de disparos e socorrido para o hospital de trauma. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina. O caso aconteceu na madrugada e, às vezes, nós temos dificuldades em colher as informações precisas sobre os casos da madrugada. Todos os livros de comunicação, às vezes, não conseguem ter a informação precisa durante a madrugada. Por isso, eu peço a você que está me acompanhando. Se você tem, temos muita audiência em Mamanguape, em Santa Rita, o policial, na madrugada, que conversou com o colega nosso, com o Flávio Fernandes, ele disse, olha, as informações que nós temos, eu sou policial que disse, é que esses dois jovens, eles são da cidade de Mamanguape, já moraram, inclusive, em Santa Rita também, e estavam nessa madrugada em Tororó, que é um bar que fica em Cabo Branco, aqui em João Pessoa. E aí, esses dois homens chegaram na moto, já sacaram a arma, não houve discussão na hora, já foram, já matando. O policial que disse essa informação, e só a perícia vai confirmar, mas o policial disse que as informações de lá, é que um sofreu um monte de disparos e o outro dez. Um morreu no local, o outro foi socorrido para o hospital de trauma, e, segundo as informações, acabou morrendo agora há pouco, lá no hospital de trauma. Nós estamos tentando levantar as informações em relação à identidade das vítimas, a identidade, eu falo a identificação, então eu peço a você que está em casa, inclusive, se tem alguma identificação, que possa colaborar com a nossa equipe, dá uma ligadinha para a nossa produção, ou mantém contato comigo lá no Instagram, pode ser no Bruno Pereira TV, manda um direct lá, vou manter um contato com você, para que a gente possa conseguir a identificação dessas pessoas. Às vezes, os pais não sabem nem quem é, as mães não sabem nem quem é, filho saiu de madrugada e tal, eu sou bem sincero a você, a cada dia está mais complicado de você andar, principalmente naquelas noitadas da madrugada, né? E que sai de uma festa e outra e vai beber, eu, inclusive, a Sabrina Barbosa está recebendo maiores informações lá do local, mais pessoas estão mandando informações para a Sabrina desse acontecimento na madrugada de hoje, no bairro do Cabo Branco, aqui em João Pessoa, no Tororó, onde dois homens acabaram morrendo após essa ação que aconteceu na madrugada de hoje. Não há mais polícia, não há mais polícia no local. Sabrina Barbosa, você está comigo agora, inclusive, trazendo as informações da confirmação da morte do segundo envolvido, que tinha 22 anos, Sabrina. Oi, Bruno, e vocês aí de casa que estão acompanhando a todo instante a nossa programação? Exatamente. Acabamos de receber a informação direto da assessoria do Hospital de Trauma e essa pessoa que teria sido baleada com dois tiros acabou falecendo, sim, agora pela manhã, no Hospital de Trauma, um jovem de 29 anos e que, inclusive, é o proprietário deste veículo. Os dois amigos teriam chegado neste gol aqui na Praia do Cabo Branco para frequentar os bares daqui e passaram a noite entre amigos, quando, infelizmente, aconteceu este fato. Inclusive, algumas pessoas relataram que, antes mesmo de eles chegarem aqui, eles já teriam publicado nas redes sociais para onde estavam indo. Tem rede social dele já por aí espalhada em alguns grupos, informando que o tempo todo, uma das vítimas, o tempo todo afirmando que estava no seguro, que estava por aqui bebendo com amigos. Ou seja, já como quem sabia que se algo pudesse acontecer, ele já estava afirmando onde estava com o amigo. Então, eles chegaram neste veículo. Esse carro branco é, sim, da segunda vítima de 29 anos que acabou falecendo agora há pouco no Hospital de Trauma, Bruno. Volto com você direto aos estúdios. Muito obrigado, Sabrina, pela tua participação. Segura a imagem do veículo lá, por gentileza. As informações... Segura a imagem lá do veículo, por gentileza. Muito obrigado. As informações que estão chegando para a nossa equipe é que os jovens chegaram ao bar nesse carro que vocês estão vendo. É um veículo Gol branco de placa. QFG 0143. As informações que nós... 47, perdão, obrigado, Gabriel. Final 0147. As informações que chegaram para a nossa equipe são essas. A Sabrina está lá no local agora. É que esses jovens chegaram lá no bar ainda na madrugada. Chegando por lá, estavam bebendo, uma confraternização, uma coisa e outra. E esses dois homens já chegaram ali praticando o crime. É um local que eu não tenho dúvidas, que tem imagem de circuito. Toda aquela região do praia aconteceu. A polícia vai lá, identifica e eu não tenho dúvidas que será mais um crime elucidado pela polícia civil. Tendo em vista o local onde aconteceu. É o ponto mais nobre da cidade. É a beira-mar do Cabo Branco. É uma região, inclusive, de pessoas que moram de um alto poder aquisitivo. É um local frequentado por muitas pessoas, principalmente por turistas. Eu não tenho dúvidas que a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado vai dar uma resposta em relação à elucidação desse crime. Prendendo os envolvidos, eles serão presos. Até porque a identificação da polícia vai ser uma identificação fácil. Porque tem imagem em todo lugar. No Cabo Branco tem imagem em todo canto. Tem imagem da própria Segurança Pública com câmeras espalhadas pela, lá pela toda avenida Cabo Branco. Tem imagem dos estabelecimentos comerciais e das residências que podem colaborar com a polícia com esse acontecimento. Inclusive dos acontecimentos ali daquela região, os dois últimos acontecimentos de mortes ali. E a polícia elucidou crimes. Um foi o caso do guarda municipal lá do Conde, que foi assassinado ali naquela região. A polícia prendeu o envolvido, que foi o homem que ia praticar ali um assalto. Os dois saíram lá da região do bairro São José. Inclusive ele pegou um Uber, teve um motorista Uber. E o motorista Uber foi preso. E também o que apertou e que puxou o disparo, que acabou matando o guarda municipal lá do Conde. Foi preso. A polícia conseguiu elucidar o crime. Um outro crime que aconteceu lá também, de um homem que estava no quiosco, no finalzinho da tarde, no Cabo Branco, que foi assassinado. A polícia também elucidou o crime e conseguiu prender os acusados. Eu não tenho dúvidas que nesse crime aí também a polícia vai conseguir chegar. A identificação dos envolvidos. Dos envolvidos. E trazer aqui as informações. Tem muita gente me mandando aqui informação. Eu peço inclusive para quem está em casa, se tiver alguma informação precisa sobre esse acontecimento. Sobre a identificação desses dois jovens. Nós não vamos aqui sem ter a confirmação. Ainda passar a dizer quem era e tal. Mas daqui a pouco, ainda no decorrer do programa, maiores informações.